Watt, é o som Vlad e Oliver. Neste vídeo a gente finalmente entra no processo de pintura do nosso projeto, para variar com outro overview. O Substance Painter é o software com mais introdução aqui na Watt. A gente sempre introduz e não passa disso. Hoje não. Hoje a gente vai fundo que é raso na parada. Começa a coisa aí e vai escutando. Bem, neste vídeo nós vamos retornar ao Substance Painter, para finalmente começar a falar sobre texturização. Vejam o seguinte, eu estou com o botão Alt da esquerda do meu teclado. Alt e GR eu faço uma pan. Isso aqui eu já falei a exaustão. Ok? E eu estou retornando a dar um overview, porque a gente vai explicar algumas coisas agora, durante a pintura do nosso Elma. Ok? De que forma se apresenta a configuração do nosso software. Ok? Vejam, nós já vimos isso a exaustão e vamos ver de novo. E por quê? Porque dessa vez nós estamos sob o nosso projeto. Ok? Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, no último vídeo em que eu falei, eu mostrei a vocês que eu estava com um deslize da textura, mas esse deslize aconteceu única e exclusivamente porque a gente salvou uma série de modelos diferentes. E na hora que eu ajustei os modelos, entrou tudo no lugar. Esses são os mapas. Vejam, eu mostrei para vocês como a gente consegue esse mapa de ID. Ok? Mostrei para vocês também o Udin, que faz com que a parte interna e a parte externa sejam duas coisas diferentes para a gente pintar. Ok? E outra coisa, ele abre uma pasta Project, onde ele coloca as texturas que a gente obteve através dos nossos processos e através do processo de bake aqui. Ok? Mas, ele também tem uma cópia desse material, um browser, né? Desse material no texture. Ok? E isso era uma coisa que eu estava tentando evitar, mas ele acaba fazendo sozinho. Ok? Eu não queria misturar nas pastas default do software coisas do nosso projeto, mas ele faz isso por conta dele. E eu não vou mexer em nada disso, porque funciona desse jeito. Ok? Vejam, nós temos os brushes aqui. Se eu ativar um brush e começar a pintar, vejam, eu acho importante falar um pouco sobre o funcionamento do software. Vejam, direto eu vou para um layer. Ok? E eu estou aplicando sobre o meu mapa a primeira pintura, né? A primeira camada de pintura. Entendam isso aqui como um Photoshop 3D. Ok? Então, nós estamos com um layer, nós estamos no lugar do background, nós estamos com um modelo e ele faz uma pintura 3D. Ok? O que eu posso dizer sobre isso? Se eu, com o CTRL ativado, opa, CTRL ativado, e eu com o botão da direita do meu mouse, eu aumento o meu brush. CTRL ativado, opa, e esquerda, eu faço ou um giro de ângulo aqui, vocês podem ver aqui, ou ativo o flow. E no botão do meio aqui, eu também mexo no meu size. Ok? Ou mexo só no meu flow aqui. Basicamente, as ferramentas são o tamanho, a intensidade e o ângulo de ataque. Esse ângulo de ataque não faz muita diferença quando você tem um objeto assim, mas faz diferente, uma diferença grande quando você tem um objeto mais intenso. Ou seja, isso aqui é o caso de a gente estudar, praticar um pouco, ok? Para se familiarizar com as ferramentas do software. Com o Alt eu navego aqui, com a minha ferramenta de pintura eu vou pintando e vocês percebem que ele desaparece com o segundo objeto. Vejam, se eu venho pintar aqui, agora eu estou pintando só o objeto, ok? O objeto interno. Isto é muito bacana, ok? Vejam que, por enquanto eu não estou, mais uma vez eu insisto a vocês, esses são os processos de envelhecimento. Uma coisa que a gente vai fazer, vejam, vamos pegar um material, por exemplo, aqui um material bem visível. E vamos aplicar aqui, vejam que a gente pode ter uma primeira bagunça, mas essa bagunça está sendo feita sempre sobre o layer com a qual a gente está trabalhando. Vejam, eu vou pegar um fabric aqui, por exemplo, e vou... O que vai acontecer? Ele vem aqui para baixo como um layer inferior aqui, ok? E, vejam, se eu tenho, ativo o meu layer aqui, eu vejo quais são as características da pintura que eu estou fazendo, ok? Vejam aqui que este é o tipo de detalhe que eu estou conseguindo, ou seja, em poucos minutos eu fiz uma sujeira miserável, eu fiz um helmet de paintball, ok? Basicamente, vejam, é isso aqui, aqui a gente vai ter poucos samples, como ele está muito... O botão de rolagem do meu mouse aqui, eu acabo fazendo isso que eu acabei de fazer aqui, ok? A navegação funciona aqui também, Alt-G para navegar, ok? E ele fica eternamente me mostrando, com esses poucos samples, qual é a condição de render que eu tenho aqui. Se eu aumento o meu sample, vou aumentar para... não vou aumentar muito, ok? Mas eu vou tendo uma melhora substancial de qualidade no meu objeto, ok? Vejam, ele vai indo, ele vai fazendo mais interações para criar um render mais preciso, ok? E é o seguinte, basicamente, essas são as ferramentas iniciais do nosso software, ok? Nós vamos fazer muito lentamente um processo de pintura aqui. E apesar de a gente poder contar com materials ou smart materials, veja, é muito rápido você aplicar um material qualquer aqui, ok? E o que acontece? Esse material, se você abre aqui, você tem algumas... alguns deformantes. Vejam, os crates, você tem a base de alumínio, você tem uma... vejam, aqui um brush para... Para você obter as ranhuras, ok? Do material. E uma das coisas que seria interessante é a gente entender, na verdade, todos os processos aqui. Por isso que a gente vai reproduzir alguns metálicos. Basicamente, metálico preto, metálico branco. Vamos aplicar alguns adesivos aqui para a gente ver como ele se comporta, ok? E este é o início, ok? Do nosso workflow no Substance Painter, ok? Para quem se interessar, a gente está seguindo os vídeos do Brandon Clement. Ele é um cara bastante profissa no software. Nós vamos ter o apoio do Cinema 4D na parte de render, ok? E por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Aqui a gente dá uma pintada. Piada velha de novo. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui.